Os fatos e os números podem ser obtidos por telefone. Obtive feelings positivos quando vi que a matriz de Taco Bell estava situada atrás de uma pista de boliche. Cara, isso aqui é fantástico, essa leitura. Quando vi os executivos operando a partir daquele pequeno prédio de deselegante, fiquei empolgado. Obviamente, eles não estavam gastando dinheiro com o paisagismo do edifício. Você vê como é que são as coisas. Como é que pode ser a nossa mentalidade como é que pode ser a mentalidade quando a gente vai num lugar maravilhoso, lindo. Nossa, aquilo impressiona. E da mesma forma, aquilo também pode causar uma outra visão. Se você se conectar mais com a empresa, entender que a galera ali pode estar muito mais focada no próprio negócio do que em ficar aparecendo diferente. para a comunidade externa.